Oi, olá, olá! Gente, olha as modelos da Cristina Costa. Essa loja mesmo, querida. Gente, a Cristina Costa tá fazendo um ano. Esta primeira loja aqui também tá fazendo um ano. Olha, coleção Poas. Vou subir aqui. Olha como tá maravilhosa. Aqui tá o contato, gente. Faz correr, entrega em ônibus. R$59,90 açaí. Quanto? O R$22,80 e o top? R$35,00. Muito obrigada, meninas. Hoje vai ter festa, né? Sempre festa aqui na Cristina Costa. Deixa eu mostrar agora a loja. Essa loja tá fazendo um ano. Ela é voltada pra moda feminina, mas pra mulher. E a Cristina Costa tem outra loja que eu vou mostrar pra vocês. Aliás, tô sempre mostrando, que é mãe e filha. Nossa, olha esse aqui. Que maravilhoso. Esse tá quanto? Esse branco da vitrine? Esse de costa? Esse aqui de costa? R$89,90. R$89,90. Olha o outro modelinho. Tá linda. Olha, gente. Mãe e filha. Que coisa mais linda. Vocês são mãe e filha mesmo? É mãe e filha mesmo. Não é só pose, não. Ai, que linda. Ela é linda demais. Quanto tá esse aqui? R$89,90. E o filhinho tá quanto? R$69,99. E o adulto tá R$99,99. Tá. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.